Leve e feito o vento vem Já quase de manhã Quase não acreditei nesse sonho Pude até sentir você chegando pelo ar E entrando em mim devagar Deusa da beleza e cor feita pro amor Quero ter você de manhã Quero ver você na manhã E sentir o amor desse sonho Minha deusa da beleza e cor Quero amar você Cada movimento seu foi fonte de prazer Nunca vou me esquecer desse sonho Pude até sentir você fugindo pelo ar Me deixando assim sem dormir Deusa da beleza e cor feita pro amor Quero ter você de manhã Quero ver você na manhã E sentir o amor desse sonho Minha deusa da beleza e cor Quero amar você Quero ter você de manhã Quero ver você na manhã E sentir o amor desse sonho Minha deusa da beleza e cor Quero amar você Quero amar você Deusa da beleza e cor feita pro amor Quero amar você Minha deusa da beleza e cor feita pro amor Quero amar você Minha deusa da beleza e cor feita pro amor Legenda Adriana Zanotto